Música Essa aqui é uma estação de férias. A estação de férias são oficinas que a gente oferece durante todo o mês de janeiro, de terça a sexta, às três horas, com o objetivo de convidar esse público espontâneo que chega para fazer diversas atividades que têm a ver com o Museu das Telecomunicações e com o Oi Futuro. Nessa oficina, que se chama Reinventar, é uma oficina que a gente repensa o lixo eletrônico através da arte. Eles podem mexer nessas pecinhas e reinventar um outro lugar para esse material. Música Estou fazendo um controle, um controle, que volta no tempo. Eu fiz o telefone, que é o topo. É só você falar lá de baixo. Tipo, você está no seu casa, tem duas andares. Lá de cima, vou te dar lá de baixo. Deixa eu puxar meu bicho, que está no telefone. Então, é isso que eu fiz. Música 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 Música